Música Todos de branco preparando-se para o trabalho Um centro médico procurado por pessoas com todos os tipos de problemas Este não é um hospital comum É um hospital espiritual Médiums que incorporam o espírito de médicos E curam doenças Nós atendemos as pessoas que tem problemas físicos Como câncer, AIDS, lúpus eritematoso Doenças imunológicas Dentro deste hospital existe um centro cirúrgico Agora, pela primeira vez na televisão brasileira Você verá como são realizadas as cirurgias espirituais Música Vamos caminhando aqui Doroteca, quantas pessoas são atendidas aqui ao mesmo tempo? Aqui, cada vez que entra, são 30, né? Mas a média mensalmente está na faixa de 40, 44 mil pessoas Porque como vocês estão verificando, tem o centro cirúrgico Ele entra para uma consulta, ele diz o problema dele E os médiums que estão incorporados com essa pessoa, com um médico, né? São vários médiums, médiums que incorporam médicos No caso aqui, ela é uma médium, está incorporada E existe o auxílio de dois outros enfermeiros Dos enfermeiros, né? Então é um trabalho de bastante conscientização Com cirurgias espirituais, vocês podem verificar que não há cortes Olha aqui, está acontecendo uma nesse momento, né? Sem corte, né? Toda a parte ginecológica da pessoa e a parte gástrica, olha Então está mexendo o intestino, na parte ginecológica da pessoa O que é que tem nessa gase que ela passa no corpo da pessoa? É um algodão para esterilizar, porque são colocados, né? Ela tem que tocar o paciente, certo? Então... É uma mera esterilização, não tem nenhum tipo de perfuração, de corte, nada disso De maneira alguma Como aqui, ela vai fazer a parte da circulação da pessoa, né? Toda a parte da circulação periférica Então vocês vão verificar como é feita Olha, é colocado... Isso aí é o que? É um cristal? Um cristal que ela usa? São cristais puros Tem médicos que não, é somente com a mão, né? Olha, ela está cirurgiando a pessoa Agora ela está colocando a mão na cabeça Então ela está mexendo no quê? Nos pensamentos Está oxigenando o cérebro Tentando retirar bloqueios Tem pessoas que têm problemas de memória São feitos por aí Que é onde elas conseguem fazer a cirurgia na epífise, na epófise Porque fica no centro da cabeça É muito difícil, né? Uma cirurgia de coluna Vou mostrar para você uma cirurgia de coluna Cirurgia espiritual Veja só como funciona Uma cirurgia de coluna Essa senhora que tem um grave problema de coluna E que vai fazer, nesse momento, a cirurgia Lombar Problema de lombar Aqui, ó E a cervical, tá? Olha, vocês podem observar Cervical, tensão Está dizendo que ela tem problemas de tensão, né? Que bloqueia tudo Olha, vocês podem observar Nós vamos passar esse paradrapo na pessoa Para ela evitar se mexer Ela não vai poder agachar Ela não vai comer carne Só comidas leves Ela vai ficar num certo repouso É um pós-operatório, então É o pós-operatório espiritual Febre E tem pessoas que estouram pontos Elas encarregadas Você está entendendo? Então, é importante o repouso Pelo menos de 24 ou 48 horas Dependendo do caso Tem casos de coração De safena Que são, às vezes, até 5 dias de repouso Então, ela sabe que ela não pode varrer Ela não pode ter nenhum tipo de movimento brusco É como se fosse uma cirurgia Vai ter o mesmo cuidado Que teria se saísse de um outro hospital Após uma cirurgia Exatamente Um hospital normal Filho 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 Filho